Esse acidente foi no centro de Mariópolis, ao lado da sede da cooperativa Camisque, registrando danos materiais de grande monta na Saveiro, cujo motorista foi conduzido a atendimento hospitalar com ferimentos considerados leves. O condutor do caminhão, que registrou danos de pequena monta, não teve ferimentos. A Saveiro estava na via não preferencial.